Música 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 Bora rodo ver? Bora Pito Tchau Tchau Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite príncipezinho Mas faça tudo que tu vai comer Eita Hoje tá um friozinho Ponto Um menino né Vamos pra lá Vamos pra lá pai Faz então Faz então lido Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu príncipezinha. Boa noite. 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 Já meio a noite pequenininho. Mamãe estávivendo. Amor, eu tô com muito sono e cansado. Vê se tu consegue pôr ele pra dormir. Ele não quer dormir de jeito nenhum. Tá bom. Olha, vai pro papai que eu vou você dormir, tá? Olha, vai pro papai que ela vai ter cansado, tá? Vem pro papaizinho aqui. Boa noite. Te amo. Fazendo brincar com ele, amor? Amor, eu vou botar ele pra dormir, por favor. Vai dormir, filho. Amor, tu tá botando um dia aqui. Ele não quer dormir, olha o que ele tá fazendo. Boa. Meu mamãe tá ficando brava. Ela tá cansada, tá cansada. Amor, bora fazer assim. Bota ele aqui no meio e vamos ver se ele dorme quietinho, tá? Eu acho que não vai dar certo não. Cadê a girafinha dele? Eu acho que ele vai dormir com a girafinha dele. Olha, filhão. Dormi, vida. Dormi, papai. Papai vai deixar aqui você no meio da gente. Pra você dormir rápido, tá bom? Deixa eu ir aí, vida. Boa noite, filho. Boa noite, papai. Boa noite, filho. E você fica aí, solta? Fica aí. Boa noite, filho. Tchau, tchau, tchau. E aí, E aí, E aí, O que é? Ele tá olhando pra que eu não... E aí, E aí 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 Ops, isso faz realidade, meu amor, fica quietinho. Vai ficar com medo, meu amor. Esse menino é um ato, esse filho. Ele tá morrendo de tudo. Ai, meus cabelos. Ibu, Ibu, Ibu. Pra onde tu vai, hein? Ele tentando pegar a ajuda. Ops, eui. Ops.